Hoje retornam as aulas presenciais na rede municipal de ensino aqui de Goiânia. A gente vai conversar ao vivo com a Camila Rodrigues, que está numa dessas escolas para acompanhar o primeiro dia de aula dos bichinhos. Camila, conta pra gente. Hoje, o bichinho é uma maneira carinhosa, tá? Que eu falo, nossos bichinhos, né, Camila? Eu já estava perguntando como é que está o dela, graças a Deus passou tudo bem. E essa turminha aí, está animada para voltar às aulas? Tá sim, viu, Manu? A gente está num CEMEI que atende aí crianças de seis meses a quatro anos e onze meses. E eu vi aqui que a adesão está muito boa, apesar dessa faixa etária ainda não estar incluída na vacinação. Mas a gente conversou com alguns pais, eles estão bastante animados, estão bastante confiantes com esse retorno às aulas. E muitos meninos, né, muitos bichinhos, como você falou aí, de forma carinhosa, animadinhos também, vem com a mochila, tão pequenininho, né, a gente fica pensando, gente, a mochila é maior que a criança, às vezes. Estão aqui, alguns estão usando máscara, né, porque a obrigatoriedade é a partir dos três anos de idade, e outros não, os bebês não. Mas a toda comunidade escolar tem adotado aí os protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Nós estamos aqui com o secretário municipal de educação aqui de Goiânia, o Wellington Bessa, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa questão dos protocolos mesmo. porque tem muitos pais, né, Manu, que mandam mensagens para a gente perguntando, ah, será que eu posso vacinar meu filho primeiro para depois voltar às aulas? E essa faixa etária que não vacina, como é que eu faço? A gente vai esclarecer tudo isso agora. Muito obrigada pela sua participação, secretário. A gente consegue perceber que a adesão, pelo menos aqui na educação infantil, ela está positiva, né? Bom dia para o senhor. Muito bom dia, sim. Nós já tivemos essa demonstração no retorno do segundo semestre de 2021, quando ainda era parcial o tempo desses alunos nas instituições. Então, é uma vontade dos pais que age esse retorno 100% presencial. Os pais reconhecem essa necessidade de que os alunos tenham na escola ali aquela aprendizagem completa. E nós também reconhecemos essa necessidade. Sabemos das dificuldades impostas pela pandemia. A pandemia não passou e requer todos os cuidados necessários e exigidos para que a gente possa trazer essa proteção e esse cuidado com a nossa comunidade escolar. Então, hoje nós temos o protocolo a ser seguido. Esse protocolo foi renovado e divulgado em todas as instituições na data de ontem. Todas as instituições devem seguir esse protocolo e com a tomada de cuidados. Assim como os equipamentos de proteção individual, máscara, álcool em gel, os equipamentos de proteção coletiva, as escolas e os CMEIs estão preparados e sanitizados de maneira sistemática. Procederemos também com testagem em massa, de maneira sistemática, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, todos esses cuidados visam esse retorno e esse retorno de seguro. Nós sabemos que o ambiente escolar é o melhor ambiente para receber os nossos alunos. A nossa dificuldade da pandemia é controlar toda essa parte sanitária e hoje nós temos esse protocolo a ser seguido e acreditamos que seguiremos a risca, esse protocolo, para garantir na nossa comunidade escolar toda a segurança necessária. São mais de 100 mil alunos, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, voltando 100% presencial. Aqui tem muitos bebês, a gente consegue ver ali. E aí, como é que é o protocolo da comunidade escolar, dos professores, dos pedagogos, para lidar com esses bebês, porque eles não usam máscara, eles acabam interagindo ali um com o outro? O protocolo é o mesmo seguido em 2021-2022. Obviamente, nós reforçamos alguns cuidados, o distanciamento social dessas crianças, especialmente na hora de descanso, na hora do sono. A higienização de todos os equipamentos que essas crianças têm contato. Crianças até 3 anos não têm obrigatoriedade de utilização da máscara, mas nós incentivamos essa utilização, mesmo que opcional, até com fim pedagógico, para essa criança também saiba e aprenda a utilizar não só a máscara, mas o álcool em gel e outros equipamentos de proteção. Agora, no ensino fundamental, a gente tem recebido muitas perguntas de pais, que essas crianças, a partir dos 5 anos, estão sendo imunizadas. Já começou aqui em Goiânia, vai até a primeira quinzena de fevereiro. E muitos pais estão se questionando. Eu posso esperar meu filho ser vacinado para depois voltar com ele para a sala de aula? Como é que fica isso? Ele pode fazer isso? Ele pode aguardar um pouco, esperar o filho ser vacinado para depois colocar ele na escola novamente? Para o ensino fundamental, nós temos um planejamento muito específico, muito amplo. Inclusive, de recuperação de aprendizagem com os dois novos programas que nós lançamos, que é o programa Aprender Sempre, que visa recuperar e aprofundar as aprendizagens, e também o programa Alfabetização em Foco. Sabemos também da necessidade desse aluno estar em sala de aula, porque o ensino remoto, nós tivemos grandes dificuldades em razão da falta de equipamentos, de internet por parte dos pais. É essencial que o aluno esteja em sala de aula. Hoje, a vacinação já está à disposição para todos os alunos a partir de 11 anos. Lembrando que os de 12 acima já foram a eles oportunizados essa possibilidade da vacina. Acreditamos que, nas próximas semanas, todos os alunos acima de 5 anos serão a eles também oportunizados essa questão da vacinação. Os pais que não se sentirem seguros, é ideal que ele converse com a escola, com a diretora dessa unidade, para que possa avaliar. O que nós não podemos é permitir a evasão escolar, o que nós não podemos é permitir que esse aluno fique sem receber esse conteúdo, fique sem estudar, porque aí nós estaríamos a infringir a disposição legal, especialmente o direito fundamental, que é o direito à educação desses educandos. É seguro esse retorno às aulas agora, secretário mesmo, com a gente vendo aí o aumento do número de casos da Covid-19? Sim, dentro do nosso planejamento, nós acreditamos que esse retorno é seguro, seguindo todos os protocolos, os quais são atualizados sistematicamente, também aqui na Secretaria Municipal de Educação, e nós continuaremos a avaliar diariamente essa repercussão dessa retomada integral. Caso necessário, faremos a alteração. O que nós pretendemos é garantir com segurança a educação dos nossos educandos. Nesse monitoramento, se alguma criança apresentar aí alguns sintomas gripais, ela vai ser imediatamente colocada em isolamento, toda a sala também? Como é que é o protocolo nesse caso aparecer sintomas? Recomenda-se aquele que tenha sintomas que fique, obviamente, afastado até fazer atestagens. No que tange aos contactantes, salas que tenham mais de dois casos, ou a partir de dois casos, obviamente essa sala também será colocada em isolamento, será realizada a testagem de todos os educandos. Então, todos esses questionamentos no que diz respeito aos efeitos da pandemia, o nosso protocolo responde a essas questões. Então, salas, ou agrupamentos, ou turnos que tiverem caso, poderão ser, sim, afastados, poderão, sim, ficar em isolamento até que haja a testagem de todos esses integrantes da comunidade escolar. Agora, ainda tem alunos que não fizeram a matrícula, né? Ainda tem vaga, então? Sim, nós temos alguns pais que ainda não confirmaram a matrícula indo na instituição com a documentação, recomenda-se que eles vão. No caso do CEMEIS, o prazo de 10 dias expira dia 21. Então, todos os pais que matricularam seus filhos no CEMEIS, eles têm até o dia 21 para fazer a matrícula. Os demais pais devem procurar a instituição também para fazer essa confirmação da matrícula e o filho esteja apto a voltar à sala de aula. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Manu, você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Camila, você foi perfeita, minha querida. Sabe o que eu queria só perguntar para o secretário? Eu não sei se isso já foi disponibilizado. Quando ele falou da questão da testagem, caso tenha algum caso suspeito ou algum caso confirmado em sala de aula, eles serão afastados até que seja feita essa testagem. Já foi estudado, ou talvez já até tenha, alguma coisa no sentido de testar essas pessoas ali na própria escola para que seja mais fácil para essas famílias, para que seja mais fácil até para essa comunidade escolar ali? Secretário, tem algum programa de testagem mesmo para ser disponibilizado aqui, para que esse monitoramento seja feito quase meio que em tempo real? Existe essa opção também para os pais serem testados, para as crianças serem testadas e a comunidade escolar? No último semestre, em 2021-2022, nós voltamos ainda aqui de maneira parcial e nós procedemos com essas testagens de maneira sistemática e semanal nas nossas coordenadorias regionais. Essa testagem, ela continuará a ser feita no ano de 2022, no primeiro semestre agora, ainda mais intensificada. Então, no último ano, nós fazemos duas vezes na semana. Esse ano também, nós continuaremos a fazer essa testagem e que será disponibilizada não só para os alunos, não só para os professores e servidores, mas para toda a família também. Agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui. A gente consegue perceber, Manu, é que todos os protocolos estão sendo seguidos. Aqui na porta da escola tem uma espécie de lavabo, onde as crianças, todas as crianças entram, elas têm a temperatura medida, ferida ali, tem um profissional ali todo equipado que faz essa medição, confere se está com máscara, as crianças a partir dos 3 anos, que é obrigatório. Elas lavam as mãozinhas, então a gente percebe que todos esses protocolos estão sendo seguidos. Agora a gente vai acompanhar a evolução ao longo desse retorno às aulas, viu, Manu? Camila, eu fiquei muito feliz com essa participação sua e do secretário, porque aqui a gente soube que, apesar, tá, gente, é um momento muito delicado ainda que a gente vive, sim, de pandemia, de pico, né, da pandemia mais uma vez, mas os casos são mais leves, apesar de ter muita contaminação de crianças, mas nós temos, o secretário disse, vaga ainda, ou seja, os pais todos que querem matricular ainda conseguem vaga, tem essa testagem sendo oferecida no ambiente escolar e tudo está voltando com segurança. Nesse momento a gente falar de segurança não é 100% em lugar nenhum do mundo, mas a gente saber que existe todo esse protocolo e isso traz uma tranquilidade para a gente, sem dúvida alguma, as crianças precisam voltar para a sala de aula, tá, gente? É importante até, ó, para a cabecinha delas. Agora, deixa eu falar, essas duas crianças aqui, a gente viu, né, Joel, quantos pedaços de pão que a gente viu comer? Os pais que estiverem nos assistindo, a gente quer mandar um beijo, porque coisa mais fofa do mundo, a professora já baixou ali com um pratinho umas três vezes oferecendo pão e a criancinha comendo, comendo. Para muitas famílias, as crianças estarem no ambiente da escola significa, inclusive, se alimentarem bem, porque a gente sabe que a realidade de muitas famílias, não sei se é a realidade dessas crianças aqui, tá, gente, mas de muitas famílias carentes, a realidade é que, às vezes, em casa está voltando até comida e na escola a criança se alimenta, entendeu, gente? Agora, a boca gostosa, que é essa bichinha aqui de rosa, que é a coisa mais linda do mundo, estava comendo ali, ó, está até limpando ali a boquinha, Andrei, mais lindo, gente. Eu penso nas linhas, que delícia que é. Olha lá, o cinegrafista está fechando a imagem, obrigada, querido, que gracinha, que delícia ver comer com gosto, assim. A mãe deve estar feliz da vida, né, porque eu fico perguntando, né, para a professora depois, comeu, comeu bem, lanchou bem, toda mãe faz isso, não faz, gente? Todo pai também faz isso, não é? E, ó, essas duas aqui mandaram ver, viu? Camila, obrigada, querida, obrigada ao secretário também pela participação. Tem coisa melhor que a gente ver criança ali, ó, feliz, saudável, né, comendo. Ô, delícia, na escola, é bom demais.